Música Fala galera da ElisionGuide, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que vocês estejam assistindo agora. Tudo bom com vocês? Bom, para quem não sabe o que não conhece, eu sou o Nabricain95, hoje trazendo para vocês o penúltimo episódio da saga de Prince of Persia Lord Zwifing para o Playstation 2. E de maneira bem rápida, vamos dar uma passeada sobre a parte passada, beleza? Para quem não se lembra, na parte passada, nós passamos um monte de tribulações, com vários erros ridículos do Prince, e meus também, durante todo o percurso. Passamos pela temida fase da caldeira e chegamos aqui, onde vamos dar continuidade à nossa jornada, beleza? Então, bora lá, sem mais delongas. A gente vai estar vindo para cá, tentando correr por essa parede, ou muito cuidado com essa armadilha aí, que ela é perigosa. Aqui na frente que vai ter essa baliza, se você tentar correr aqui direto, não vai dar certo, por causa daquele ponto ali. Então, o que a gente vai ter que fazer? Esperar a armadilha vir, correr pela parede e pular para trás. Assim, bem desse jeito. Vamos lá, subir as escadas aqui. Olha as armadilhas. É, saber que não dá tempo, né? Foi tentar arriscar demais, aí não ficou legal. Vamos usar essa alavanca, que ela vai ser necessária para abrir a porta que está à direita, e vai fechar que está atrás da gente. Porque aqui é uma fase meio tenebrosa, né? Tem que subir. Muito cuidado, espera o tempo certinho das balizas passarem, para você poder pular. Aqui também é a mesma coisa. Vai para o cantinho ali, se joga. Aqui eu vou tentar passar com menos destrinas, porque, bom, enfim, né? Tem que ser muito no time certinho. Deixa eu dar um tapa aqui e cair, que é mais fácil. Aqui a gente vai... Opa, espera. Deixa eu voltar. Isso. A gente vai... Vou tentar desacelerar o tempo até para poder ficar mais fácil. Pula aqui... E desce. Tem que garantir o nosso também, né? Senão... Tenho a chance de usar muitos poderes e não quero usar. Ó, aqui... Ao invés de você ficar pulando assim, ó... Como eu também já me enganei várias vezes... No caso, não é pular, tá? Aqui é a parte estreladora do jogo. Você vem aqui na beirada... E aí você vai ver que tem uma cortina para você descer. Né? E aqui a gente vai parar basicamente onde... A gente pegou um dos Life Upgrades e tinha três... Guardinhas da Espada de Tubarão aqui. Né? Acho que um deles tinha uma clave, se não me engano. Mas tudo bem. Voltando ao percurso... Já tá meio que... A caminho de uma área conhecida, né? Vamos voltar lá para a livraria da Kailina, praticamente. Mas antes eu vou... Usar esse tanquezinho de save aqui. Para dar uma recuperada um pouco melhor na vida. Para ficar mais fácil de poder... Me dirigir, né? Beleza. Ó. Observa aqui em cima. Se eu for pular aqui... Que aí vai ficar mais fácil. Isso. Muito bem. Pula para cá. Aqui vai ter essa escada e duas ninjas vão cair ali, né? A gente ignora as duas. Aqui a gente só vai fazer o esqueminha das alavancas, tá? Aqui nessa parte não vai ter inimigo. Então não se preocupem com batalha. Vocês podem passar aqui direto. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver, ó. Tem... A segunda alavanca para acionar aqui. Igualzinho do jeito que estava na primeira vez, né? No caso a gente só acionou a segunda. Acionou aí a primeira para... Separar os inimigos. Mas é só que a gente vai acionar a primeira e a segunda ali. E você vai baixar aqui essa alavanca até escutar um barulhinho da porta, ó. Aí. Quando a gente dá esse clique aí. Você já pode partir naquela sala e sair. Sem querer trocar a câmera aqui. Nem eu sei o que eu fiz agora. Acionar aqui a alavanca primeiro para poder trocar de câmera. Pronto. Agora sim. Apertei sem querer a mão esquerda escorregou aqui na hora de pressionar os botões. Solto tudo errado. Beleza. É. Vai ter que seguir aqui. Vai meio que repetir aquele percurso. Mais uma vez, né? Aqui também não vai ter inimigo. Vai estar vazio. Engraçado que as stunts aqui já estão armadas, né? Não era para estar, no caso. Era para ser o contrário. A gente não ter usado as stunts na primeira vez que a gente passou aqui e usar na segunda, né? Mas, tudo bem. Desenvolvedores, né, amigo? Não dá para prejurar muita coisa. Usar as barras aqui para executar os saltos, né? Aqui, ó. O sombrinho para cima para mostrar que tem um bug ali da parede. Você consegue se pendurar mesmo não tendo uma plataforma. A plataforma só se cria quando se quebra a parede. Quando chegar aqui no meio, vai ter uma surpresinha, né? É, sujou, amigo. Vamos lá. Voltar esse caminho. Agora a gente vai ter que subir. Tá? Ó, por isso que fica a plataforma ali na esquerda. Porque... Para o jogo ficar programado que fica quebrado. E o jogo... Os desenvolvedores pensaram que você não poderia ter acesso àquela parte de cima. Mas, na verdade, teve, né? Com muito cuidado, a gente vai ficar pulando aqui na parte de cima. Que aí... A gente vai estar chegando até o final. E caindo para prosseguir. E tome a perseguição da raca de novo, né? Só que dessa vez é fácil. Você vai só correr pelas paredes, basicamente. Executar um salto ou outro, né? Por exemplo, vai gastar essa barra aqui. Sobe as escadas lá no final. E corre pela paredes. E já, basicamente, termina a perseguição. Ó. E é isso aí. Calzinho com o da raca. Bom. Deixa eu usar o tanque que serve aqui, né? Que é essa área, meus amigos. A última área do jogo, né? Uma área nova. Pelo menos. É a área do nevoeiro. Engraçado, um detalhe legal aqui. Que você pode estapear com a espada aqui pro nada. A pessoa vai conseguir liberar a fumacinha. Viu? Chegando aqui na frente. Eu não consigo ver por isso. O melhor é que eu vejo a minha espada. Quem sabe o que está ali. E tome batalha contra os bichos, hein? É, amigos. Teremos lobinhos e mulheres invisíveis aqui. Na fase do nevoeiro. Oh, caramba. Para de bater. Eita. Nem eu não sei como é que eu executei esse ataque duplo, mas tudo bem. Calma. Calma, muito cuidado. Isso. Muito bom. Ae. Destruindo todos os inimigos, né? É só catar as armas aqui pra quem quiser fazer galeria. Eu, no caso, não vou fazer. Tá? Ah, é. Tem essa praguinha aqui também. O silhuete aqui também pra encher o saco. Mas nada que uma arma secundária bem tacada não resolva. O mal dessa área aqui, ó. Que você não consegue ver direito o chão, tá? Então muito cuidado na hora que você for encaminhar. Aqui na frente tem um baú de Artwork, né? Correndo, claro. Só que aqui não é o caminho correto. A gente vai ter que descer. Por mais que a nevoa não deixe você ver muita coisa. E aqui, nessa fase, vai ter mais moezinho de vermelho e Lugo, né? Moezinho de vermelho invisível, por sinal. Isso. Bem, isso. Chegou onde eu queria. Na parede. Muito bom. Ah, cuidado com esse lobinho aqui que ele é meio esperto. Já tá a arma secundária nele. Pula pra cá. Vou poder prosseguir. Aqui não é pra seguir lá na frente. Você vai pular de uma parede a outra. Que aqui, ó. Mais um pedaçozinho meio chato. Você pode pensar, pô, mas onde é que vai pular aqui? Então, você tem que pular lá pra frente. Juro, ele não tem dia que ele deixa o nevoeiro bem denso na frente que você não vê onde tá a plataforma. Isso é meio zoado. Essa porta. A switch que abre, ela tem que estar por aqui em algum lugar. Se eu só pudesse ver através dessa luta. E aí, tome lobinho, amigo. Não tem que enfrentar essa sequência de lobos aqui. E não, não são apenas esses quatro, tá? Terão mais no percorrer da área. Ou no decorrer, né? Pra ficar melhor. Porque o percorrer, às vezes, é meio... Fora de contexto. Por mais que seja a mesma coisa. Beleza. Ó, tem mais um ali que tá bugado na parede, tentando dar investidas no nada. Aqui tem mais um. E o último ataque não acerta, cara. Isso é muito chato. Cuidado! Ah, burro. Mas é um idiota mesmo. Isso, toma de novo. Se eu ver aqui no fundo, vou parar de defender, claro, né? Calma, calma. Fico ver onde é que tá esse vagabundo aqui. Ah, você tá aí? Você não vai escapar de mim, não. Toma. Aê. Boa. Beleza. Inimigos derrotados com sucesso. Vamos dar uma... Prosseguida no mapa. A gente vai vir pra cá, ó. Vai correr na parede. Vai utilizar... Dessas pedras aí no alto da caverna. E aqui tem um detalhe interessante. Você cai pra cá, que aqui vai ter um botão. Uma vez que acionado esse botão, ele vai tá abrindo aquela porta que tava fechada lá no comecinho, né? E você vai ter que voltar tudo isso. Mas calma, não é tão difícil quanto parece, tá? Primeiro você sobe aqui. Corre pela parede que tá logo à sua frente. Use essa pedra como arranque, né? E aí você consegue partir com tranquilidade. Mas seja linear, porque a porta se fecha logo depois que você entra. Tá? Então tem que ser muito rápido. Beleza. Antes de acionar aquele botão ali, ó. Eu vou tá quebrando essa parede secreta. Porque aqui teremos... Mais uma miscelânea. Deixa eu jogar fora essa arma aqui. E pegar a minha espada fluorescente. A melhor arma secundária do jogo. De longe, né? Então vamos fazer uma dancinha pra comemorar. Beleza. Pegamos essa espada secundária que vai servir e muito pra batalha final. Tá? Ela ajuda demais. Então vamos lá. Não que eu pudesse ir pra batalha final sem arma secundária, né? Mas enfim. Vocês vão ver pra que ela vai servir. Daqui pra frente eu não vou pegar mais arma nova. Já tô avisando logo. Cuidado, Prince. Eeeeh... Eu tô muito desatento. Hoje eu fico difícil, né? Aí, beleza. Bom drible. Mas como é que eu ia ver aqui a armadilha aqui? Tá aqui de lado, hein? Caraca! Caprichado nas armadilhas aqui. O negócio ficou sinistro. Ah, é? Vocês estão perseguindo? Então, peraí. Toma. Aí, foi. Pronto. Só cancelar o efeito. Bom. Aqui. Seguindo com a nossa viagem, né? Vamos correr pela parede. Tem um outro pedaço pra pular aqui. Pula pra cá. E aqui você vai pular pra trás. E aí vai ter outro pedacinho, ó. Você corre pra esse lado aqui, porque do outro você vai cair. Eita. Soltei a coisa. Só com a gente que eu deixei aqui no meio do caminho. Espero que vocês estejam gostando desse restante de saga. Domingo que vem, a gente vai tá fechando o jogo. Finalmente com chave de ouro, né? Depois de tanto sofrimento. E de tanta gargalhada. Mas, é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Valeu. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.